Aceitando o reto da Casa das Ciências para poder dar algum feedback de alguém que está muito longe destas áreas, destas temáticas das novas. Eu sou o Dom Iniciário de Coimbra, Departamento de Ciências da Terra, portanto sou jovo, já estou tendo um colega meu da mesma instituição, e provavelmente até poderá dar aqui algum feedback a algumas destas questões que foram aqui apresentadas. Eu não vou querer perder, perder não, é sempre um ganho, não é? O tempo também já não é muito, não é? Eu creio que o mais importante aqui será o feedback, o vosso feedback, e admito que tenham muitas considerações a fazer e muitos comentários aos vossos colegas, mas obviamente eu não vou deixar de não dizer algumas, de fazer algumas reflexões, eu prefiro essa palavra de fazer algumas reflexões sobre os diversos trabalhos que aqui foram apresentados, mais uns do que outros, talvez, e eu devo dizer que quando recebi estes, os resumos, que estão aqui comigo, eu devo dizer que, portanto, os resumos, o que está aqui escrito, está muito aquém da realidade, desta realidade que foi aqui apresentada, e eu devo dizer que estou fascinado com aquilo que vi, e sem exceção, com aquilo que eu vi, com as diversas abordagens que foram aqui realizadas, muito diferenciadas, não é? Umas mais transversais, outras mais específicas, e portanto, eu fiz um... tomei a liberdade de fazer um documento que poderei apresentar, está ali o nosso Presidente da... não sei se é o Presidente, ou não, mas... da Casa das Ciências, e terei todo o gosto em formalmente apresentar depois o documento, como resultado das minhas apreciações. Bom, sobre, portanto, aquilo que nós vimos aqui, e um pouco baseado naquilo que eu vi, dizia eu, que quando olhei para os resumos, tive um pouco de pena de não estar aqui e fazer uma comunicação. E fazer, se calhar, uma comunicação muito... muito na área aqui da colega do Diário Notícias, não sei se é Diário Notícias... É jornalista, é jornalista ou é... Não, não sou pessoa formadora. É formadora, mas formação... A minha formação é em História. É em História. Certíssimo. Eu gosto de mentir a todas. Realmente, realmente foi a comunicação que mais me suscitou curiosidade, porque realmente ela espelha, e está cá tudo, e teve até a oportunidade de descalpizar aqui os protagonistas da ciência, não é? Da divulgação, etc. Aquele trinómio, não é? Da literacia para os mídia, etc. Porque realmente esta coisa da internet hoje é um mundo sem fundo, não é? É um mundo sem fundo, onde todos nós somos utilizadores, e somos utilizadores às vezes no bom e no mau sentido. E naquilo que diz respeito à formação dos estudantes, à questão educativa, é um perigo. E esse perigo é de tal forma grande que nós, na universidade, sentimos isso. Sentimos isso. E sentimos isso ao nível, por exemplo, quando os alunos fazem uma série de trabalhos, a primeira preocupação é ir à neta, obviamente já deixaram de ir à biblioteca. É de facto um facto que existe, muita dessa informação está hoje disponível na neta, a boa e a má, e eles não conseguem discernir aquilo que é a informação correta. Eu estou a dizer isto porque ainda não outro dia eu tive que dar uma aula de ética a alunos do quarto ano, do antigo quarto ano, hoje o primeiro ano no Estado. Porque não conseguem distinguir, não conseguem distinguir a informação contida numa revista científica de qualidade, daquilo que vem, por exemplo, num blog ou num outro site qualquer que ande pelos confins da neta. E essa foi uma das preocupações primárias. Eu podia estar aqui a partilhar convosco vários exemplos. Eu, inclusivamente, até tenho aqui, aproveitando, eu estou a começar por aí, estou a começar por onde não devia. Mas, enfim, eu sou assim. Ou seja, queria seguir a lógica das diversas apresentações. Eu tenho aqui comigo exatamente o exercício que fez. Obviamente estamos num outro campeonato, aquele que apresentou aqui. Mas o campeonato ideal é o campeonato da sala de aula. E é aquela história de ir a uma fonte jornalística e agora já nem se vai ao papel, vai-se à neta e acabou, portanto, e pegar num exercício de uma notícia, como esta que eu aqui trago, que, enfim, que fiquei com cabelos em pé quando tive a oportunidade de ver isto. Isto é um trabalho apresentado num congresso que designa por jovens geocentistas, que nós temos incluído, e que se baseia no trabalho realizado pelos professores na sala de aula, com alguns alunos e que mais tarde vão ser apresentados, etc. Há feito um resumo, e esse resumo depois, enfim, tem que ser mais ou menos trabalhado por todos nós, é distribuído de acordo com as áreas, e quando eu recebo uma coisa destas, enfim, o processo está todo errado. O processo está todo errado, porque é tudo muito bonito fazer-se, enfim, todas estas atividades, que são bonitas, etc. Haverá atividades garantidamente de excelência, como em tudo, mas pegar num tema onde não há uma verdadeira perceção daquilo que está escrito, porque subentende-se com o que está escrito, como, por exemplo, num site do Expresso e do Falar Global, onde se fala, por exemplo, de cheio de gás, e onde a metade da notícia está profundamente errada. Esta é a minha crónica principal e a minha contribuição, se quiser, para este debate, digamos assim. E, portanto, revela que há muito a fazer. Eu não quero manipulizar muito esta minha abordagem, e eu diria que até tinha muito gosto de falar consigo, a seguir aqui aos, durante o intervalo, que se calhar também já não vai ser muito grande. Porque eu tenho aqui muita informação para poder discutir consigo e muitas questões e tudo mais. Mas aquilo que eu quero deixar à plateia é o cuidado que tenham. Porque nós, realmente, na Universidade, lidamos com, pronto, a realidade é aquela que nós temos. E está muito no papel do vosso, não é? Dos agentes de ensino a impedir ajudar a filtrar e a educar o aluno no sentido de encontrarem a melhor resposta no mundo da net. Digamos assim. Enfim, eu comecei por, se calhar, com o final. Eu tenho aqui depois outras questões que também gostaria de colocar. Bom, mas eu tirei aqui alguns apontamentos. pegando-me na primeira apresentação, eu penso que está demonstrado o facto de ter ganho bem. Eu fiquei fascinado. Isto é um daqueles exemplos em que o resumo fica um pouco aquém daquilo que depois vem a ser demonstrado. Eu não tive, sinceramente, eu não tive tempo de disponibilidade. Não tenho. Mesmo para poder andar na ganha net e ir um pouco mais além, e até fazer o papel que, se calhar, eu tinha que fazer, não é? Aqui. Mas, realmente, aquilo que mostrou, realmente, é um trabalho da excelência com os alunos e só tenho que dar os parabéns. Aliás, pelos vistos, já tem aqui seguidores, não é? Tem seguidores que o objetivo é exatamente esse, não é? E, enfim, provavelmente até terá aqui que haver, provavelmente terá haver, terá... é possível que haja algum feedback que eu não quero exatamente a manipulizar muito. Eu sou geólogo e sou cientista, lido com... eu estudo variáveis adióticas em séries sedimentares. E discuto hoje muito, discuto hoje muito um período da história da Terra onde houve grandes mudanças globais, grandes mudanças na interface oceano-atmosfera e tudo muito semelhante àquilo que observamos hoje nos estudos dos gelos da Antártida, não é? E, portanto, esta manipulação das diversas variáveis adióticas, etc., penso que é excelente e vai muito para lá daquilo que é a temática que está ali a rodar, não é? Penso eu. E, portanto, parece-me ser, realmente, um trabalho da excelência. O segundo trabalho dos quadros interativos... eu não tive formação de orçamento nenhuma de TIC, não é? Sou dos tais, não é? E quando olho, já tive a oportunidade de trabalhar com esses dois meses, fora de Portugal, com essas ferramentas, digamos assim, e pronto, quer dizer, o que eu digo é... eu necessariamente sou de um tempo antigo, utilizando uma expressão da geologia, eu venho do pré-câmbrico, não é? E também aí quero dizer que nós na universidade, não é? O caminho normal, enfim, o percurso educativo de um aluno ou de um estudante, ele quando entra na universidade, ele entra no pré-câmbrico. Basta olhar para as nossas salas de aulas, para os nossos equipamentos. Eu não sei em quantas escolas existirão essas... essa tecnologia, existirá essa tecnologia. Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com essa... com essa tecnologia foi numa empresa chamada Petrobras, no Brasil, numa conferência que eu fui obrigado... que eu fui a dar e fui obrigado depois a ir para lá treinar. Enfim, para que a coisa não funcionasse o mais possível, ok? Portanto, mas enfim... E aqui, ao momento, a minha reflexão é... a minha reflexão é um pouco mais do que aquilo que aquilo apresentou, não é? É a realidade que está ajusante. E a realidade é muito má. Eu cada vez que... eu dou aulas fora do meu departamento, do departamento de engenharia, eu dou a júlogia geral. Eu daqui a uma hora tinha estado a dar uma aula de júlogia geral sobre, mais ou menos, a temática que aqui apresentou. Eu não posso sair dos sitos, não é? Ao mesmo tempo. Necessariamente tive que alterar a aula, porque o nosso reitor obriga hoje um controle de seguridade muito grande, e é assim que deve ser. E, portanto, essas questões são questões... quando chega esse departamento, não há computador, não há projetor, não há absolutamente nada. Portanto, ou seja, aquilo que é... a nossa procuração, para daí passar uma mensagem, não é? O melhor possível, começa logo uma aula, que é a falta da tal tecnologia que nos possa depois permitir dar aula com sucesso. E depois tudo se resolve, obviamente, mas pronto. É uma reflexão. Entendam esta minha participação mais nesse sentido, propriamente, de estar aqui a escalonizar e a fazer qualquer tipo de julgamento. É algo que eu não farei. Depois, um clipe nas regiões polares, aqui há Patrícia, que, curiosamente, foi minha aluna, não é? E que é bom ver, não é? Alguém que é da geologia, que já deu umas voltas por outras áreas, não é? Falou aqui há pouco das pessoas, já está lá, focámos aqui um bocado de impressões. E aquilo que me fica desta... que me ficou logo da apresentação, estamos aqui há alguém que vai criar produtos, ainda nos criou, não é? Eu até coloquei, falta o www aqui, falta um www aqui, não é? Falta aqui um site para irmos ver esta história, não é? Mas aquilo que quer chamar a atenção, realmente, é a ciência, não é? A divulgação científica, com uma agente educativa, não é? Mas acompanhada por um grupo de excelência. E esta coisa de fazer o clipe, não é? Os testemunhos, fazer o clipe, vamos à net, etc. E lá está, aparecem muitos produtos na net, que cópias, link daquilo a todos, coisas mal feitas, etc. Aqui é exatamente o contrário. É um produto, ou serão produtos, mais tarde, já conto uma história, não é? Todo um conjunto de projetos, não é? Mas tenho certeza que a ideia será a apresentação de um produto, ou de produtos, que são apresentados por alguém que conhece o terreno, e que não foi lá através de um clique do computador, não é? Eu gostaria de fazer muitos clipes não virtuais aos locais. Já tive a oportunidade de estar no Perito Moreno, é o sítio mais, digamos, polar, mais criosférico que tive a oportunidade. E, aliás, esta história da questão do gelo, daquilo que é hoje, aquilo que nós vemos das regiões polares, como sendo a base de estudo para aquilo que nós observamos hoje, relacionado com as alvações climáticas, não é? Isso é algo que me diz muito hoje, porque realmente é uma das minhas preocupações como cientista. Perceber, entender, justificar através...